Peguei suas coisas, pode se mudar pra minha vida Bairro da paixão, casa do amor, rua sem saída Peguei suas coisas, pode se mudar pra minha vida Bairro da paixão, casa do amor, rua sem saída Para de sofrer, pode se enganar, você vem de amor a cada esquina Deixa eu aprender, deixa eu me enganar, de querer alguém por toda a vida E você vai ligar, como prata no mar, da minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Depois de ouvir desejo que eu te avisei, que toda amor acaba sem você irá Jurei que não te amava, mas sempre te amei, abri todas as portas pra você errar Sei que a nossa vida pode desandar, viver altos e baixos, um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo, não é pra qualquer um Para de sofrer, pode se enganar Não se vem de amor a cada esquina Deixa eu aprender, deixa eu me enganar Querer alguém por toda a vida E você vai ligar, como prata no mar, da minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Jurei que não te amava, mas sempre te amei, abri todas as portas pra você errar Eu sei que a nossa vida pode desandar, viver altos e baixos, um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo, não é pra qualquer um Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Pego da paixão, casa do amor, rua sem saída